Bem, bom dia a todos. Damos início à 42ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL, do ano de 2016. Temos um coro de três diretores, o diretor-geral, o Romeu Rufino e o diretor André, estão em viagem a serviço. Portanto, é um coro apto a deliberar. Inicialmente, eu indago se tem alguma consideração sobre a ata da reunião anterior à 41ª. E não tendo nenhuma consideração, eu declaro que a ata da 41ª Reunião Público Ordinária da Diretoria foi aprovada. Eu solicito agora que o secretário apresente a ordem de deliberação da pauta de hoje e chame o primeiro item, que é o bloco. Bom dia a todos. Inicialmente, eu informo que os itens de número 8, 9 e 12 foram retirados de pauta. Informo também que há pedido de destaque para os itens 11, 14 e 15. Após a deliberação do bloco, a ordem de preferência, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, saia dos itens 1 a 7 e depois o item 14 e depois a gente retorna para a ordem normal. Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 10 a 19, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma 18. Informo que a decisão com o interior do relatório e do voto está disponível no nosso site, desde a última sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Inicialmente, eu indago se há algum destaque dos itens do bloco. Eu gostaria de fazer no item 11, apenas fazer uma alteraçãozinha, ter uma palavra a mais no dispositivo. Eu vou até fazer a leitura do dispositivo e depois eu digo. Então, adiante do exposto do que consta o processo 3186-2011-13, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Bragantina em fácil aula de infração 44 de 2015, lavrado pela CFF para não negar-lhe parcial o provimento. Não tem negar-lhe parcial o provimento, é negar-lhe provimento. Então, o parcial está a mais aqui. Então, em manter a penalidade de multa de R$ 227.771,77, nos termos do juízo de reconsideração exercida pela CFF, valores que deverá ser recolhidos em conformidade com a legislação vigente. Então, é só o parcial que está a mais. Eu também tenho um destaque no item 15, que é o processo 48.500.005710.2015-14. O meu destaque é em relação à tabela que trata da dosimetria da multa. A gente teve o voto na forma como apresentado no bloco. Ele tratava, a tabela está no parágrafo 32, Ele tratava do reenquadramento de não conformidades do item, não conformidade 1 e 2. Então, eles sairiam do grupo 3 para o grupo 1, com o reenquadramento no inciso 4, artigo 4, conforme a jurisprudência já consolidada na ANEL. Na hora que a gente fez o reenquadramento, o meu gabinete dividiu por 10, tinha que dividir por 100. Então, tem um erro material que a gente destaca. Nesse sentido, eu também vou ler somente o dispositivo, porque não há uma mudança de fundamentação. Então, em diante do exposto, considerando o que consta no processo 48.500.005710.2015-14, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, em face do alto de infração nº 4, de 2015, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, a SESP, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para reduzir a multa de R$ 3.682.240,50 para R$ 479.313,95 a serem recolhidos na forma das legislações vigentes. Eu informo também que há um destaque solicitado para o item 14 com pedido de sustentação oral. Então, eu colocaria em votação os itens do bloco, exceto o item 14, cuja leitura vai ser feita no final da manhã. Em votação, eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco, exceto o 14. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu proclamo que os itens do bloco, exceto o 14, foram aprovados conforme os dispositivos disponibilizados na internet e solicito que o secretário chame o próximo item da pauta.